Olá, está no ar o Circuito Universitário. E o pessoal de casa vai conferir os benefícios de uma dieta vegetariana. Mas será que não faz mal parar de comer carne? É o que vamos ver. E uma boa notícia, cresce o número de jovens voluntários. E a procura por eles também. E falando de mercado, será que a tatuagem atrapalha na hora de conseguir uma vaga de emprego? Você confere agora. A cada ano, cresce o número de adeptos à dieta vegetariana. Os motivos são vários e os benefícios também. Vamos acompanhar na reportagem de Laura Laís. Você ficaria sem comer carne? Daria. Geralmente eu como a opção vegetariana do RU. Não, não conto não. Daria. Não vejo problema nenhum, não. Até gosto. Eu não deixaria de comer a salada em vez da carne. A nutricionista Luciana Oliveira tem mestrado na área de dieta vegetariana e explica que, ao contrário do que muitos pensam, a restrição de carne não faz mal à saúde. Em relação à proteína, não tem nenhuma falta. Ele consegue obter a mesma proteína que ele teria na carne através de uma alimentação balanceada. As proteínas de origem vegetal. Ele não precisa da proteína animal. Uma pesquisa da Universidade de Oxford apontou que vegetarianos têm 32% menos chances de sofrer com alguma doença cardíaca. Com tantos benefícios, o restaurante universitário da UFU adotou um cardápio vegetariano há cerca de um ano. A opção já é sucesso entre os alunos. Normalmente a gente tem uma média. Hoje em dia nós servimos em torno de 3.800 refeições diárias entre almoço e jantar e moramos em Santa Mônica. E dessas 3.800 refeições, cerca de 550 ou 500 são especialmente para vegetarianos. Este empresário é dono de um restaurante taiwanês especializado em comida vegetariana. Ele afirma que a procura pelo serviço tem crescido e o mercado é rentável devido à falta de opção. Durante a semana tem os clientes que são fixos, que trabalham por perto também, que costumam vir sempre. E nos fins de semana vem as pessoas mais que vão almoçar com a família, que vão sair no fim de semana mesmo. Segundo uma pesquisa do Ibope, cerca de 8% da população brasileira aderiu à alimentação vegetariana. Exemplos como o de Tereza, que há 30 anos optou por essa dieta por questões de saúde. O primeiro motivo foi uma necessidade de um momento da vida e pelo motivo da saúde. Mais adiante eu agreguei mais dois motivos. Um é o ecológico, que a criação de animais, principalmente do gado, gasta muita água, muita terra e prejudica a camada de ozônio. E o outro motivo é o emocional. Eu decidi me alimentar sem matar, apenas colhendo. A busca dos jovens pelo trabalho voluntário está ligada ao desenvolvimento pessoal e profissional, além de ser uma forma de ingresso no mercado de trabalho. Confira agora na reportagem de Adriano Cardoso. Em meio a uma pilha de processos, Meirele Ribeiro, estudante de Direito, é voluntária na Justiça Federal. Bom, eu tenho várias atividades que eu faço aqui. Quando eu chego, eu faço o recebimento dos processos. Depois eu faço a juntada de expedições, faço a juntada de AR, que é aviso de recebimento. Quando eu faço a citação ou a etimação, faço também a juntada de carta precatória e algumas vezes eu atendo ao balcão também. Para Meirele, uma oportunidade perfeita para pôr em prática o que aprendeu na universidade. A satisfação é tanta que ela recomenda. Indico até mesmo, já passei isso para os meus amigos da faculdade para vir fazer o estágio voluntário, porque é muito importante dentro da vida acadêmica. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, O número de voluntários no Brasil é de 25 milhões de pessoas. Em Uberlândia, só no Hospital do Câncer, esse número atinge 470 pessoas. É o caso da estudante Bruna Maraíza. O trabalho voluntário para Bruna serviu de inspiração para escolher a medicina como profissão. Eu morava do lado de um asilo. Virei voluntária lá e isso me fez mudar a direção do curso que eu ia tomar. E hoje eu tenho certeza que a medicina é a profissão que eu quero trabalhar a minha vida toda. Ana Flávia de Souza, especialista em RH, afirma que a experiência com trabalho voluntário é bem vista por futuros empregadores. Uma boa opção para quem quer engrossar o currículo e ter diferencial competitivo na hora de conquistar uma vaga. Com certeza, quando a gente trabalha com uma pessoa que já tem uma pré-disposição com trabalhos voluntariados, a gente observa a parte de relacionamento deles. E hoje relacionamento dentro das organizações é extremamente importante. Porque por mais que ele tenha um trabalho isolado, mas o tempo todo ele está interagindo. E profissionais pré-dispostos a fazer trabalhos voluntários, normalmente apresentam um relacionamento mais desenvolvido. E daqui a pouco tem mais. Não saia daí. Com duração de 18 meses e com laboratórios modernos e de alta tecnologia, o curso técnico em controle ambiental da UFU tem como objetivo formar profissionais capacitados tecnicamente para atender demandas relacionadas ao meio ambiente. Este profissional opera no controle e análise de impactos ambientais em instituições públicas e privadas, estações de monitoramento e tratamento de efluentes, afluentes e resíduos sólidos. Venha fazer parte dessa equipe. Venha para a UFU. A Faculdade de Engenharia Mecânica vem formar profissionais com conhecimento para desenvolver projetos com aplicações diretas na indústria, de forma analítica e crítica. Para isso, conta com o sofisticado equipamento tecnológico e o apoio de diversas empresas. E é por isso que está entre os cinco melhores cursos do Brasil. Engenharia Mecânica da UFU. Excelência na graduação. Formar profissionais versáteis para atuar no mercado e preparar futuros professores para o ensino fundamental, médio e superior. Este é o objetivo do curso de Matemática da UFU. Com salas de aulas modernas, computadorizadas e laboratórios arrojados, o curso oferece um corpo docente especializado que faz dele um dos melhores do Brasil. Matemática da UFU. A fórmula adequada para a sua carreira. Reconhecido pela excelência no ensino e pelo corpo docente altamente qualificado, o curso de Engenharia Mecatrônica da UFU prepara profissionais para atuar no desenvolvimento de novas tecnologias, como processos industriais e automatização de máquinas e robôs industriais. O engenheiro mecatrônico tem papel fundamental na modernização de grandes empresas, tornando a produção mais rápida e eficaz. Venha fazer parte dessa equipe vencedora. Faça a mecatrônica na UFU. Estamos com a Aparecida Rocha e hoje ela vai nos ensinar as saudações em Libras. Sida, poderia nos mostrar as saudações? Vou mostrar para você ver como são os sinais das saudações. Primeiro. Oi. Olá. Bom dia. Boa noite. Boa tarde. Boa madrugada. Tudo bem? Ok. Essa foi a dica de hoje no Circuito Universitário. Você faria uma tatuagem? A procura por essa arte tem crescido, mas o preconceito ainda continua. E Tatiana Univeira foi conversar com alguns tatuados. Tatuagem é uma arte que existe há mais de 3 mil anos. Gravar imagens na pele já se tornou uma forma de expressão. Apesar de ser mal vista em alguns setores, já em outros não é um empecilho, o que é o caso de Vitor Barão. Eu escolhi uma área onde aparentemente a coisa é mais tranquila, não tem tanto preconceito, não tem tanta pressão. Não existe até porque os profissionais de comunicação acabam tendo que fazer a sua própria correria. Não depende diretamente de um patrão, não depende diretamente de um mega empresário. Se tornar um tatuador não é uma tarefa fácil. É preciso concentração, vontade e habilidade artística. Plínio se formou em Artes Plásticas na UFU e sempre conciliou a profissão tatuador com a faculdade. Desde mais novo eu já desenhava, já gostava de tatuagem. E com o tempo eu entrei no curso de Artes Plásticas e deu para conciliar e unir o útil ao agradável. Que enquanto eu fiz o curso de Artes Plásticas, um tatuador daqui de Uberlândia, me ensinou um pouco da tatuagem. E dali eu cresci e fui para outros estudos e fui... até que hoje eu estou com o meu estúdio junto com o meu colega. Apesar do preconceito com o mundo da tatuagem, o número de tatuados vem aumentando. Estúdios como esse estão aqui para provar. Jovens como Mariana não abrem mão dessa arte. É bem difícil, mas é o meu gosto. Eu gosto muito de tatuagem, sempre gostei. Quando eu comecei a modelar eu não tinha nenhuma, mas aí depois eu comecei a ver que todo mundo tinha tatuagem. Eu sempre achei bonito e me atrapalha um pouco, mas eu não deixo de fazer não. Fazer uma tatuagem requer diversos cuidados. É importante pensar na higiene do local, verificar a esterilização dos instrumentos e escolher bem o tatuador. Afinal, tatuagem é para a vida inteira. E por hoje é só. A gente se encontra na próxima segunda. Até lá. Tchau. 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 Tchau.